E aí a pessoa faz tratamento, mas não sabe lidar com a intercorrência. E a gente, teticista, a gente tem que saber fazer as duas coisas. Por isso que eu falo tanto do teu conhecimento científico, embasamento teórico. Muita gente despreza a teoria, inclusive na faculdade. Eu digo que eu sou professora universitária. E eu vejo isso. As alunas gostam, adoram prática. E realmente é uma aula muito gostosa, aula prática. E às vezes quando é na aula teórica, o aluno faz aquela cara assim, fica voando. E ele não sabe que aquele embasamento teórico é o que vai permitir que ele conheça o corpo da pessoa. Que ele conheça as reações fisiológicas. E que ele depois possa lidar com as intercorrências. Porque nem sempre as intercorrências vão ocorrer na aula prática. Então você ter o conhecimento teórico, te dar o embasamento necessário. Para que você possa depois, tanto formular tratamentos de maior performance. Como também lidar com as intercorrências. Tá bom, gente?